No final da tarde de quinta-feira, trabalho. Um treino leve para uma equipe que promete pegar pesado. Desde o dia 2 de janeiro começou os trabalhos. A gente tem um grupo que realmente está focado principalmente na conquista do campeonato. São realmente trabalhadores do futebol, são cidadãos. E o trabalho tem sido proveitoso de uma forma bastante positiva através do técnico Luiz Miguel. Por trás tem a diretoria, tem a presidência, João Batista. E sabemos da qualidade que é a equipe do River. Até porque o acesso da equipe riverina não foi à toa para o campeonato brasileiro. Então nós sabemos, hoje é o time a ser batido, a equipe do River. Mas o Parneve vem treinando forte, vem ter um grande elenco de atletas que já estão há mais de 10 anos na equipe, de atletas que chegaram para somar para que a gente possa conquistar esse título de 2016. Os poucos torcedores que vieram conferir de perto o treino do Parnaíba no CT Petrônio Portela observavam atentamente cada passe da equipe. A expectativa é grande, até porque hoje a cidade de Parnaíba está se mobilizando, principalmente as torcidas organizadas da equipe do Parnaíba. E a gente também, como torcedor assíduo, sempre vem comparecer ao treino da equipe do Parnaíba, a gente cria aquela expectativa, até porque esse ano, quem acompanha o time do Parnaíba vê que é um trabalho diferenciado. A gente já começou tendo uma comissão técnica, contratando contratações pontuais para a equipe do Parnaíba. E cada dia que passa, que vai chegando o dia 31, a expectativa é muito grande em relação à estreia do Parnaíba, até porque já virou um clássico. Em campo, a equipe afirma estar preparada para o jogo de abertura do Campeonato Piauiense. A seleção, comandada por Luiz Miguel, está prontinha para enfrentar o River. Que a gente tenha o máximo de qualidade na posse de bola e, quando não tiver bola, que a gente consiga pressionar o time adversário o mais alto possível. Essas são os dois princípios do nosso jogo, da filosofia de jogo. Se a gente conseguir implantar isso no domingo, a gente tem uma boa chance de vir com um resultado positivo. Totônio e Borrama Miki estarão fora da partida contra o River. Embora isto, a equipe escalada está firme no jogo de abertura. Nos preparamos bem, né? Amanhã já tem mais um trabalho ainda, para acabar de fechar. E sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai para lá, sim respeitando a equipe do River, mas a gente vai para lá para buscar o resultado positivo. É, mas a torcida do Tubarão promete ser mais um jogador em campo no domingo. Vários ônibus com as cores, azul e branco, estarão a caminho da capital piauiense neste final de semana. Como eu já disse para os jogadores, para a diretoria do Parnaíba, o Tubarões da Coab vai incentivar o time em Parnaíba e fora nos jogos aqui de Parnaíba. A gente está vendo que o time está correspondendo, o elenco está bom. Se Deus quiser, a gente vai sair com um resultado positivo lá de Teresina. Tchau. Tchau.